As equipes saíram de Goiânia e Anápolis para reforçar as buscas em Brumadinho. Foi a resposta a um pedido de apoio feito pelo governador de Minas Gerais. Os bombeiros convocados são especialistas em tragédias urbanas e treinados para resgates em escombros. Cada um forma dupla com um cão farejador. Goiás é o segundo estado do país com mais cães treinados para salvamento. Só perde para Santa Catarina. Pelo faro apurado, o cachorro consegue varrer uma área de até seis campos de futebol em 20 minutos. O envio de reforço logo nas primeiras horas é fundamental para aumentar a chance de encontrar sobreviventes. Os bombeiros goianos também levaram um drone de alta tecnologia, capaz de chegar em áreas instáveis, onde nem os homens nem os cães conseguem ir. Assim como o cão, o drone é mais uma ferramenta que auxilia no comando da operação. Localizando vítimas, fazendo o mapeamento do terreno e fazendo toda parte da estratégia das buscas pela equipe. Goianos também se mobilizam para enviar doações. Esse grupo de estudantes de engenharia ambiental da UFG vai arrecadar água, roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal. O brasileiro são pessoas muito solidárias. Então, às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela não sabe como nem onde fazer. Agora a gente vai ter um local para essa pessoa trazer essa doação.